No primeiro século, o Espírito de Jeová guiava o corpo governante e inspirava-o a registrar os seus pensamentos. Hoje, o corpo governante não é inspirado, mas ainda é guiado por Jeová. Atualmente, reconhecemos que a liderança de Cristo envolve sermos submissos ao corpo governante e a superintendentes designados. Nós não seguimos homens. Os líderes humanos têm filiado. Muitos não têm amor suficiente por Deus nem pelas pessoas. Em vez disso, procuram riqueza, fama e poder. Outros têm boas intenções, mas também falham, porque homens imperfeitos não conseguem governar outros de modo perfeito. Seremos amados por Jeová se seguirmos o líder que Ele designou. Se fizermos isso, poderemos ter o privilégio de segui-lo por toda a eternidade. Obrigado. 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 Obrigado.